Uma das nossas grandes prioridades no nosso plano de governo é educação. E ao lado da valorização dos alunos, dos professores, também da conclusão de obras inacabadas com escolas, nós temos a valorização do sistema de ensino militar em Goiás. Hoje são 63 colégios militares que abrigam 65 mil crianças e adolescentes. Nós vamos chegar no nosso governo a 200 colégios militares. Nós vamos trazer um colégio militar do Exército para cá, para Goiás, e nós vamos fazer com que o mérito seja valorizado. Hoje são sorteados em torno de 5 mil vagas por ano em Goiás e aparecem 25 mil crianças e adolescentes querendo se matricular. Com a ampliação do número de colégios militares, não vamos reduzir muito essa expectativa. Todos aqueles que quiserem estudar no colégio militar em Goiás, que já são referência do nosso Brasil, temos aí o Colégio César Toledo em Anápolis e tantos outros que são expoentes na educação, todos aqueles que quiserem estudar em Colégio Militar, a partir da nossa conclusão das 200 unidades, vão ter uma vaga garantida. Então, você que é fã do ensino militar, vota 22, Jair Messias Bolsonaro para presidente, e vota 22, Major Vitor Hugo, para governo do Estado de Goiás. Compartilha esse vídeo e vamos vencer juntos. Um abraço. Meu compromisso com o Brasil é o mesmo Vitor Hugo com o Goiás. Juntos pelo bem da nossa pátria, pelo bem do nosso Estado. Chama o Major 22!